Conheça Sérgio Henrique Ferreira, nascido em 1934 na cidade de Franca, São Paulo. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Sérgio fez doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tendo como orientador o farmacologista Maurício Rocha e Silva. Anos antes, Rocha e Silva e sua equipe haviam descoberto que o veneno da jararaca induzia a produção de um poderoso vasodilatador, a bradicinina, um peptídeo que se mostrou eficaz na redução da pressão arterial. Sérgio decidiu então aprofundar sua pesquisa sobre aquela curiosa substância que já existia no sangue humano, mas que só era liberada após a indução de um fator externo, como a picada da jararaca. Ele descobriu que além de promover a liberação da bradicinina, o veneno da cobra possuía outros peptídeos ativos que inibiam a metabolização da substância no organismo, batizado de Fator de Potenciação da Bradicinina, BPF em inglês. Após isolar e caracterizar o BPF presente no veneno, Sérgio descobriu como intensificar as ações da bradicinina na redução da pressão arterial, e esses achados viabilizaram anos depois no desenvolvimento do Captopril, o primeiro de muitos medicamentos que são hoje essenciais no tratamento da hipertensão arterial. Sérgio Ferreira atuou ainda na pesquisa de medicamentos como a aspirina e a dipirona, e colecionou inúmeros títulos ao longo de sua carreira, como professor emérito da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. A descoberta de Sérgio Henrique Ferreira trouxe mais bem-estar a milhões de pessoas com hipertensão, que hoje têm menos restrições alimentares graças à medicação, além do aumento na expectativa de vida. Viu só como o investimento em ciência gera saúde para o país e para o mundo? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia! Legenda Adriana Zanotto